Olá pessoal, bem-vindo ao canal Vôo da Coruja. Na sequência de vídeos aqui mostrando o que eles estão fazendo com o bairro Pontal, aqui em Lielos, no sul da Bahia, está aí. Instalaram aqui na rua Davi Maia, estão cavando, como vocês estão vendo aqui, aqui, pessoal trabalhando, interdição da rua Benjamim Constant. E aí vocês podem perceber a falta de planejamento de organização. A rua Davi Maia vem sendo inundada, por conta de bocas de lobo, como são chamadas, entupidas, olha para isso aqui. Aí está a grande diferença de países que se organizam para a execução de obras para países ou cidades que não têm o mínimo de organização. Aqui é um trabalho da Embasa que está deixando o bairro do Pontal. Eu já mostrei aqui na Travessa Santilha Guedes. Daqui a pouco eu vou fazer uma outra matéria na rua Santilha Guedes, que eu já fiz, em que eles deixaram o local que já está nascendo abóbora, tomate e já virou lixão na rua Santilha Guedes. Então está aqui, olha. Vocês estão vendo o transtorno? A água vem para cá. E eles vão deixar, depois eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar a rua depois que eles saírem. É uma coisa fora de série, né? Olha para aqui, olha. Aqui a água está vindo, empoçando. E chega mais ali à frente. Você encontra... O pessoal já cavou aqui. Inclusive um amigo meu, que mora na Itália, ele já veio aqui e tentou abrir a... desobstruir o bueiro e essa porqueira aqui, olha. Para que vocês vejam. Né? A situação. Além do vídeo que eu já fiz mostrando como é que estão ficando as ruas no Pontal depois que a empresa passa com a alegação de que estão fazendo a obra de esgoto. que depois, claro, que o contribuinte vai pagar a taxa de esgoto. Olha para isso aqui. É uma desorganização sem igual, né? Bairro do Pontal, Rua Davi Maia Ilhéus, Sul da Bahia. A chamada terra de Jorge Amado, terra da Gabriela. O aeroporto está logo ali, gente. Aquele muro ali, metálico, assim eu posso dizer, é do aeroporto Jorge Amado. Aeroporto de Ilhéus. Uma obra que não sabemos também quando é que vai acabar, né? Depois vamos fazer uma matéria sobre esse aeroporto aqui. Olha para aqui, olha. Depois eu vou mostrar como é que eles vão deixar essa situação aqui. ali na frente tem a travessa Santília Guedes. Olha para aqui, olha. Santília Guedes. Eu acho que já vou até fazer agora para vocês, tá? Eu vou fazer agora. Olha que confusão. Porque se fizessem isso e o serviço saísse bem feito, eu não diria nada. Vamos vendo aí. Porém, porém, não sai bem feito. E depois as ruas, as ruas ficam... Passar aqui para vocês. Vou mostrar aqui a Santília Guedes como é que está para que vocês tenham uma ideia. Quem assistiu ao vídeo que eu fiz mostrando a Eustáquio Bastos. Olha para aqui, gente. Isso aqui é o que vai ficando para trás, né? O que eles vão deixando. Ou seja, fazendo supostamente um serviço com a qualidade duvidável. Isso aqui é o aeroporto, viu? Do jeito que está aqui, ó. A confusão que está a Rua Davi Maia. Olha para isso aqui, ó. O bairro com metro quadrado mais caro de Ilhéus está desse jeito. Fazemos um apelo às autoridades para que tomem providências com relação a isso. O aeroporto de Ilhéus não sabemos quando essa obra aqui, essas obras vão terminar. A rua é um verdadeiro caos que param veículos aqui, táxis e cria maior confusão aqui na rua. Vou chegar aqui na Travessa Santilha Guedes para que vocês tenham ideia do que está acontecendo no bairro. Olha para aqui, ó. o que eu vinha dizendo que eu falei para vocês Travessa Santilha Guedes é essa aqui. Olha como está isso. Acho que até um pé de abóbora virou lixão. Olha o que eles deixam para trás alegando que estão fazendo serviço de esgoto aqui no bairro. Isso é um tremendo absurdo, gente. Isso aqui é um absurdo. Já denunciamos. Não sabemos quando isso aqui vai ser resolvido e se vão resolver, né? É inadmissível uma coisa dessa. E agora lá mais à frente da rua Davi Maia bairro do Pontal está aquela escavação aqui o aeroporto ou o que sobrou dele ou que está em obras pelo menos obviamente aqui era um estacionamento antes eram casas aqui depois fizeram o estacionamento tiraram o estacionamento e agora estão aqui é está ali o governo do estado trabalhando ali está a reforma e ampliação do terminal do aeroporto Jorge Amado vamos ver porque tem algumas pessoas que estão para trazer uma versão sobre o que está acontecendo com esse aeroporto né? Aeroporto de Léus já tem um bom tempo aqui um tempo considerável essa obra aqui sendo sendo feita então está aí depois eu vou fazer outro vídeo mostrando que a empresa que está supostamente resolvendo o problema de esgoto aqui o que é que os problemas que eles estão deixando para trás está bem? eu agradeço a sua audiência um grande abraço e até a próxima se Deus quiser e até a próxima Obrigado.